E... meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, com o Natura da Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje estou aqui com essa Land Rover na pista, eu arraso, mano, pra mim fazer o grande teste, e aí? Agora chegamos no que você queria, quase. Rapaziadinha, é o seguinte, tô com essa Land Rover aqui, mano, porque é o que eu quero, tá ligado? É o carro do dia a dia. No vídeo passado eu andei naquele Camaro ali, mano, que eu estou apaixonado pra levar ele pra casa, mas... 300 conto não vai dar negócio comigo hoje, não, eu tenho 180 mil reais, 180 mil pra me engastar aqui no Tecaro, hoje eu vou voltar de carro novo pra casa, por quê, gente? A gente veio com um coronado, e ele deixou o carro na casa pra fazer suspensão a ar, e a gente tá sem carro pra poder ir embora. Aí você vai fazer? Vai comprar um carro. Vai poder comprar um carro, mano, olha que coisa, eu coloquei na minha cabeça que eu tô sem carro pro dia a dia. Aí eu vou comprar um carro pro dia a dia, e essa Land Rover aqui, mano, é um carro do dia a dia, mano, porque é um carro bonito, é um carro estiloso, tá ligado? E é um carro, mano, que cabe pessoas. Eu preciso de um carro que caiba pessoas, porque a minha Porsche... É só dois lugares. Mano, é dois lugares, lá atrás é menor que um Camaro. Tipo, é igual aquela Porsche ali, mano, é muito curta, então eu preciso de um carro pro dia a dia, rapaziada. Olha isso aqui que coisa linda. Olha, mano, essa interna. Mano, cabe... É tipo 18 pessoas dentro de um carro desse. Tipo, dentro da Porsche eu já levo cinco? É. Imagina dentro de um carro desse eu vou levar... Já vai achando porta-malas, ó. Já vai achando porta-malas. Eu preciso de um carro, de verdade, com porta-malas grande, com... Olha isso, mano, pra viajar, tá ligado? Esse carro é uma coisa que eu não tô curtindo muito nele, que ele é blindado. É que em São Paulo o pessoal usa bastante. Eu fui abrir o porta-malas e falei, abre, abre. Porta-malas é blindado também? É, porque é pesado, né? É blindado. Ainda quero que eu vou sair com as minhas, hein? Tô brincadeira, gente. Véi, de verdade mesmo, eu tô querendo muito uma Land Rover pro carro do dia a dia. Eu gosto mais de Land Rover do que, tipo, vou rolar com mais Porsche, porque Porsche é muito caro. Mas eu gosto mais de Land Rover do que BMW, ou, tipo, Mercedes. Que carro bom seria de BMW ou Mercedes? Uma GLC, uma X4. 320. 320, uma GLA. 180. Entendi. CLA. O que que eu tô pensando, ó? Vem comigo pra vocês pegarem o meu raciocínio. Como vai ser meu carro do dia a dia e eu vou usar ele pra tudo, eu queria pegar um carro, colocar rodão, rebaixar ele. Ah, dá uma modificada. Tipo, ó, coloca uma foto aí, editor, do jeito que eu quero, mano. É mais ou menos desse jeito aí que eu quero, mano, a minha Land Rover. Tipo, com rodão aro 22 e suspensão a ar e som. Tá ligado? É o meu carro do dia a dia. Mano, é o carro dos meus sonhos, carro de moleque e vou acabar com tudo. Não, tem que ir embora, bora. Vem aqui, ó. Já tá pronto, só trocar as rodas. E rebaixar. E rebaixar. Muda no carro aí, vamos dar uma volta. Entrei, coronado. Vamos testar esse carro aqui, porque uma coisa que me chamou muita atenção nesse carro foi a interna, mano. Essa interna branquinha aqui, tipo, deixou o carro com mais carro, o cara de novo, tá ligado? Com certeza. Branco e gelo. O meu gosto mesmo era uma interna caramelo. Eu sempre gostei. Mas essa daqui tá branquinha, mano. Chamou muita atenção. Essa é bonita. Ela é gelo, né? É, ficou. Tipo, bonita. Mas a interna ela veio assim ou o cara mandou fazer? Não, não, mandou fazer. Então se eu quiser mandar um dia fazer? Muda, muda. Teve um cliente nosso que fez laranja dentro. Uma Mercedes laranja. Tá bom com o carro. Não, ficou top, cara. Sério? Mano, esse aqui eu acho que é dobravíssimo. Vamos andar no carro. Esse aqui é presença, né? Mano, eu nunca... Eu acho que nunca... É mentira, mas é poucas vezes que eu ando num carro blindado. Eu quero ver a diferença. Ok, São Paulo, pessoal de blindado. Chama no somzinho. DLs, horas, encondicionado. Até o teto é blindado. Até o teto é blindado? Nossa, se dar tiro de cima pra baixo não pega. Até o teto é blindado. Que louco, mano. Mano, vamos colocar aqui no D. Olha. Mano, eu gosto muito... Olha, é espaçazinho? Espaçazinho? Espaçazinho, DLs, louco. Nervoso? Mano, vamos sair com o carro. Ouro louco é alto, hein? Nossa, velho. O que é esse daí? Algo cliente. Olha a grossura do vidro. Que louco. Mostra aí, rapaziada. Mostra aqui. Olha aqui, rapaziada. Olha a grossura do vidro de um carro blindado. Que legal, velho. Já vou. Bora, rapaziada. Vamos pegar o carro pra testar. Olha, mano. Uma BMW dessa aqui pro dia a dia também, hein? Quanto que custa uma dessa? Ah, é carro de 250 pau. Ai, meu Deus. Mano, vamos dar com essa aqui. Pô, é gostoso, hein, mano? É, pô. Eu pensei que fosse blindado era muito pesado, mas é bom. Mano, esse carro aqui, cara, tem um aerofólio. Gigante. Que legal, mano. Uma areia, né? Mano. Grava daí de trás. Coronato, como a entrada é branquinha, eu acho que vai ficar ali no Delis. Pode ficar nervoso. O que eu gostei? Delis. Que que é isso? Perfeito. Delis. Delis, tipo... Gostoso. Delis. Tipo... Deixa eu falar uma coisa pra você. Gostei que tem borboleta. Gostei que a entrada é branquinha. Gostei do carro. Mano, a única coisa que eu não consegui é que ele é blindado. Eu acho que eu não precisaria lá em Londrina, não tem muito... Eu acho que você nem pode ter um carro blindado, né? É com 25 anos. Não, não tem isso aí, não. Tem nada a ver? Não tem isso aí, não. Não tem esse bagulho? Que eu saiba, não. Não, não tem. Lógico que não. É mito esse bagulho? É mito, lógico que é. O Léo falou ontem pra mim esse bagulho. É, ó. Que legal. É mito, é mito. É mito? Quer dizer, com 18 anos não pode ter um carro blindado, você não pode ter segurança com 18 anos. Ah, pra mim eu não sabia que podia ou não podia. É sério? É sério. Qualquer pessoa, qualquer pessoa a maior de idade, né, pode ter carro blindado. Rapaziada, porque olha o que eu falei ontem pro Coronado. Só pra vocês entenderem. O povo tá meio perdido. Eu falei que... Eu falei pro Coronado que pra ter um carro blindado tem que ser acima de 25 anos. Não, não, não. Igual o CAC de arma. Não, não. Nada a ver. Nada a ver? Nada a ver? Tem nada, mano? Conselho o que eu falei, Coronado. Esquece, esquece. Qualquer pessoa com dinheiro pode comprar um carro. Eu já me chamo, até um menor de idade pode te comprar. Você sabe que menor de idade pode comprar carro, né? Ele fala pra dirigir, né? Então pode dirigir, até a menor de idade pode. Ah, sabia não. Que louco. E o abofunfo aqui, quanto que custa? Esse aqui tá 270. 270 mil reais. Aquele é mais caro porque é blindado, né, também. E a interna tá feita? Ah, a interna é tipo, beleza, mas é mais a blindagem, né? É caro, muda o valor. Ah, muda. Que ano que é esse carro aqui? Esse aqui é 2017. 2017. E a minha Epoca conversiva também era 2017. Era boa, hein, mano? Gostava. Ah, fera. Aquela vermelha que tá lá, que custa 180, tá quanto? Ué, tá 180. Oxi, tá louco? Oxi. E que ano que é ela? Aquela lá é 15, mano. 15? 15, 2015. Mano. Pelo, por que você não faz o seguinte, ó. Você construiu essa aqui, mas ela é blindada, não tem necessidade. Você vai pagar 50, 60 mil a mais pra você não vira. Aquela vermelha lá é 180. A gente faz ela por 170 e você gasta 10 pau pra pegar um jogo de roda. Você acha que dá pra comprar uns rodas de 10? Nervoso. Brabíssimo. Fechou. Eu tiro 10 conto no preço, seja, pô, mas roda-fera. Eu vou sair do teu carro com o carro e com as rodas de roda-fera, brabíssima. Entendeu? Ah, eu pego, eu compro, eu vou comprar mesmo. Eu compro, hein? Vamos fazer então? Na vermelhinha? Na vermelhinha. Tira 10 conto pra você. Você mete o jogo de roda-fera nela. E aí você compra aquela. Ah, deles. Entendeu? Quero. Quero muito. E aí, coronel? É isso? É isso? Eu tô parem, com certeza. 10 conto menos, ainda sai de rodão. 10 conto menos, já sai de rodão. Eu já gasto todo o dinheirinho que eu tô guardado na conta. Já zera também, não tem pra pôr gasolina ou não vai ter? Não, vai zerar tudo, vou colocar no crédito. Ah, não, eu ponho a gasolina pra você. Você que vai colocar com a gasolina, vamos embora? Então, ó, você vai ganhar 10 mil a menos, vai colocar a roda e eu vou te dar a gasolina. Ah, eu vou comprar então. O negócio fechado aqui, amorda. Tá fechadíssimo. Mano, chegando ali na década, mano, tem uma vermelha lá bonita, coisa mais linda do mundo. Interno caramelo? Caramelo. Nossa. É isso, é isso. Mano, eu acho que é pra achar um negócio aqui. Fechar o negócio? Fechar. Esse vai ser o carro novo. Esse vai ser. Mano do céu, rapaziada. Se der tudo certo, é isso? Já deu. Já deu? Já deu. É isso, então. Rapaziada, então é isso, mano. Peguei a Land Rover, Envoke na pista do Arraso. Eu acho que vai ser o carro do dia a dia perfeito, mano. Ainda mais se você tem caro, me dá 10 mil desconto e eu vou colocar a roda. Nossa, ainda... Tem uma loja de roda aqui do lado, né? Dá pra passar ali pra pôr. Vamos passar lá. Já vem o modelo já, já coloca e vai embora. Nossa. Mano, olha isso, mano. Eu acordei hoje sem carro e sem roda com 180 mil. Eu vou embora 180 mil com um carro e com roda. Depois só vai ter que colocar a suspensão a ar. Já pensou, rapaziada, uma Land Rover rebaixadinha com rodão? Aí, gente, acabamos de chegar e... Mano, no vídeo passado eu cheguei a mostrar Land Rover vermelho, mas nesse vídeo eu não vou mostrar, não. Porque se vocês quiserem ver e der certo, mano, vai ser o vídeo do meu carro novo. Tomara que dê tudo certo. Mano, você tá maluco, velho. Vou falar pra rapaziada que eu acabei de fechar negócio, acho que o bagulho vai ser deles, hein? Mas é isso mesmo? Sim. Você vai arrancar 10 mil pra colocar as rodas? Põe as rodas, mas você vai pôr as rodas, né? Vou colocar as rodas? Já é. Não, e aí, Coronado? É isso? Eu acho que é isso. Mano, pra mim é... É isso aí. Então já é. Bora. Rapaziada, mano, imagina uma Land Rover dessa, vermelhinha, na garagem de casa com rodãozão, brabíssima. Olha, as rodas desse carro já é bonita, mas eu queria umas 22. Original, essa ideia é original, a hora da Aro 20. Aro 20, né? 22, né? 22, o bagulho ia ficar, mano, nervoso, o perfilzinho mais baixinho deles. Bonita, hein? Você tá maluco. Então, gente, é isso. Vamos mexer com papelada, vamos ver o carro, não mexer de negócio, pra você ver se você consegue abaixar mais uns 5 mil. E, gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like e, se der certo, no próximo vídeo vai ser o vídeo do carro novo. E ela também vai ser já encapadinha, já pra vocês nem ver qual carro que é. É isso, valeu, falou aí. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.